Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os meus vestidos estampados com flores. Bom, gente, eu amo estampa com flor, amo flor, acho super lindo, super delicado, né? Roupas que tem ali a estampa de flor, traz ali uma feminilidade, traz ali um lado mais meigo, um lado mais feminino, né? E a peça fica bem mais feminina, né? Bem mais harmonizada, eu acho super lindo. Bom, gente, meu primeiro vestido é esse aqui. Parece que ele é tomara que caia, né? Mas não. Ele tem essa manga bufante aqui, ó, com essa transparência. Ele é todo no tule, gente, então é um vestidinho todo feminino, todo bonequinha mesmo. Ó, é as manguinhas, né? Esse bojo que eu amo. E ele é mais curto, né? Meio drapeado na cintura, assim, drapeadinho dos lados. E ele é muito fofinho, gente. É como eu já disse pra vocês em outro vídeo, a Vanessa Lopes tem um modelo bem semelhante a esse. E eu fiquei chocada quando eu vi. É umas flores mais neutras, né? Mais clarinhas, com esses arranjos. Tá muito fofinho esse vestido, muito bonequinha mesmo. Bom, gente, meu segundo modelo é esse aqui. Lindo também. Bom, gente, esse vestido, ele era um vestido midi, mas mais pra baixo do joelho ainda, né? Já tava ali bem naquele comprimento longuete. Mas aí eu acabei cortando, né? Pra ele ficar um pouco mais curto. Mas mesmo assim, continuou midi, né? Olha, gente, ele é um tom de azul, um azul bem clarinho, ó. E tem esses raminhos aqui, essas flores. Ele tem esse detalhe aqui, ó, embaixo, que é transparente, né? Então dá pra ver a pele aqui abaixo. Achei bem legal esse designer dele, ó. É um elástico. E aqui as flores. Tá linda, né, gente? Olha que coisa linda, né? Essas flores rosas aqui. Um pink mais forte, né? Calcinha fina. Pro verão, é maravilhoso esses vestidos. Eu amo. Agora o terceiro e último modelo do vídeo.